Fala aí galera, Papo Fuleiro Blackstone, mais um videozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês a ascensão do canal, antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo você pode estar dando deslike E você curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não tá inscrito? Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, vamos para mais um brabo ou mito E no final desse vídeo, tem um recadinho pra você, mas antes de eu começar esse conteúdo, solta a vinheta Mais um videozinho pra conta Pois bem, antes de começar esse vídeo, eu quero te dar uma super dica Você aí que tá nessa onda das apostas, futebol, basquete, MMA, seja lá o que for, mas tá apostando aleatoriamente, tá apostando, jogando com a sorte Joga com a sorte não, joga com estatísticas Entra no grupo do Telegram aqui, ó Vem ptips RJ, rapaziada, com alto índice de acertos Alto índice de acertos, eu confio e te recomendo Vem ptips RJ, você que tá apostando aí, aposte pra ganhar, não aposte pra brincar Vem ptips RJ, entra lá e confira No vídeo de hoje, vamos para mais um brabo ou mito O brabo ou mito de ontem Moacir, Moa Brabo Tem algumas histórias com ele aí, e com a rapaziada aí de São Paulo Que eu vou tá contando mais pra frente, mais conteúdo O brabo ou mito de hoje Vocês já viram né, que é Yang Flu Galera do funk também Do funk Atrevo-me a dizer que foi uma galera que teve um grande renome no passado Aí teve um hiato no funk E de uma era mais moderna voltou a ter uma fama Galera essa que teve alguns combates com a Cruz Vermelha lá no Pan de Pilar Esse cara sempre representando muito bem a galera dele E dizem, eu não sei porque eu não frequento a Yang Flu e nem frequentava Que tinha uma grande representatividade na torcida também Naquele cara que cantava, que puxava caravana Falar Falar de algum caso específico Eu não tenho como falar Porque eu vi Algumas coisas, mas não Se num caso ali específico Aquele que a gente fala, eu estava Tem histórias aqui, histórias ali Que pegou fulano ali Que pegou meu outro ali Mas com certeza mesmo Por estar na situação eu não tenho Então quem conta um conto aumenta um ponto Então é melhor Deixar pra vocês Você aí Que Era amigo ou alemão dele Charles da Curicica É, compadre Charles da Curicica Moleque Charles Faleceu Há um tempo atrás E grande renome Da Ang Flu Um grande renome Na galera da Curicica Então se você foi amigo Ou foi alemão Do Charles Teve algum caso Aconteceu Viajou com ele Brigou no baile contra Brigou no baile a favor E tem uma história Pra contar do Charles E aí sim Você justificar a sua opinião De brabo Ou mito Coloque aqui nos comentários A brilhanta aqui O nosso canal A brilhanta aqui O nosso quadro Que Eu tento parar Eu tento falar As outras coisas Estou com uns dois Ou três quadros Novos aí Pra lançar Mas como é que lança? Se um dia que eu lançar um E não lançar o brabo mito O vagabundo vem aqui No meu pescoço Então quer dizer Vocês Estão alavancando o canal Com o brabo mito E o brabo mito Não consegue mais sair Dessa grade de programação Do canal Papo Fuleiro Então se você aí Conheceu o Charles Tem algum caso aí? Coloque aqui Coloque aqui Aproveitando o gancho Já vou anunciar Próximo dia 27 Segunda-feira Às 20 horas Uma super live Pra grande amigo De longa data Joguei pela janela O trocador X9 Esse é o bode Do 229 Fila do 229 Yang Fu Vai estar com a gente Numa super live No próximo dia 27 Segunda-feira A partir das 20 horas Porra Muitas histórias do funk Muitas histórias de torcida Um cara Calejado nessa parada De torcida organizada Vai estar aí Nos dando a honra Da sua presença Numa super live Dia 27 Segunda-feira A partir das 20 horas Aqui no YouTube Com o Fila Do bode do 229 É, compadre Fez história Época de puxação de pilô Reunião no Banerjão Muita história Vai ter muita história Pra gente contar aí Que a molecada não conhece Que a molecada não sabe Pessoal de fora do Rio de Janeiro Não conhece E vai falar muito de Yang Flu Foi grande influência Da Yang Flu Foi diretoria Não sei se foi vice-presidente Não sei dizer Ele vai dizer Então aguarda aí No próximo dia 27 Segunda-feira Fila Do 229 Yang Flu Na super live Cara, o recadinho Que eu queria dar É o seguinte Primeiro Tudo que o canal passa aqui Que fala de algum caso De torcida que aconteceu Não é o canal que dá A notícia O canal só repassa A torcida E eu comento E houve tempos atrás Um caso lá em Curitiba Quatro rapazes lá Pegaram os caras E esconderam o material Em casa E a polícia foi lá Achou o material Levou preso Tal, tal, tal O senhor Cristiano Pegou Teve o trabalho De pegar o telefone dele E me perguntar Se eu tinha algum problema Com ele Porque tinha feito o vídeo Eu não fico batendo boca Em Whatsapp A gente dá o recado Para todo mundo saber logo Já que eu tenho a ferramenta E aí ele me mandou um papel Dizendo que ele tinha sido absorvido Agora vai lá E faz o videozinho lá Cristiano Eu vou te dizer o seguinte O canal nunca precisou de você Para porra nenhuma Para ter audiência Se fosse o Cristiano Ou o Bolinha Ou o Chiquinho Dava no mesmo O problema não é quem fez o ato O problema Era o conteúdo Conteúdo esse Que chegou de Curitiba Então tudo que acontece no canal Foi assim com a fúria Aconteceu Foi assim com o JV Mandar mais para o JV Lá no caso do rapaz lá Do Scud Toda a gente tem falado no canal Não sou eu que dou a notícia Se Nego caga no pau Faz merda A polícia vai atrás e prende A culpa não é do papo Fuleiro Eu já falei isso A gente só repassa O que acontece no mundo Desorganizados Porque hoje Se as organizadas Têm uma voz Seja para o bem ou para o mal Se as organizadas hoje Mostram uma ação social ou não Se as organizadas hoje Mostram uma festa ou não Agradeço ao canal Papo Fuleiro Que é o único É o único Que valoriza O que a torcida organizada é E pode ser E pode vir a ser Então não é você Me mandando mensagem no Whatsapp Não perca mais seu tempo Eu não vou te bloquear Mas não perca seu tempo Mandando Porque eu não vou nem te responder Porque o canal Não precisa de você Para porra nenhuma E nunca precisou Eu nunca precisei de você Para porra nenhuma Então para com essa porra De ficar mandando mensagem Ah Porque se tiver alguma coisa A gente resolve Você está falando isso Porque você está em Curitiba Né E eu vou estar em Curitiba Quando eu estiver em Curitiba Eu faço questão de te mandar Uma mensagem E a gente se encontrar Em qualquer rua dessa daí Para você de repente Vim ponderar o que aconteceu Né Porque você foi o único Que veio fazer isso Eu falei do JV Eu falei de Fúria Eu falei de Angra Eu falei de Força Jovem Eu falei de Flamengo Quando deu tiro Eu já falei de Força Jovem Quando invadiu a ação social Eu já falei Fala de todo mundo Mas eu não dou notícia Eu comento O que sai E você foi o único Idiota Que fez isso Então Está aí seus 15 Seus Sei lá Dois e poucos minutos de fama Fique conhecido aí Cristiano Que eu não sei nem De que torcida você é Acho que é Fogoró Se eu não me engano A vergonha para Fogoró Ter uma pessoa como você Lendo a torcida Sujando o nome da torcida Tá É isso aí que eu tenho Para te dizer Outra coisa Vieram reclamar Tô bem Está apagando meus comentários Veja bem Se você mandar comentário Denegrindo Falando palavrão Xingando Alguma coisa Não sou eu que derrubo Tem uma ferramenta No Youtube Que ele derruba As mensagens Que vem com esse teor De agressividade De violência E tal Ele já derruba Automaticamente Então vou falar Para o senhor Gabriel Gabriel vem me fazendo Várias acusações Aí na internet Falando de negócio De viciário Então Gabriel Deixa eu te explicar Uma coisa meu querido Gosto muito de você Gosto muito de você Você foi um dos amigos Que eu fiz Se teve rúdgas lá no passado Eu te peço até desculpas Se aconteceram Né Mas é assim Se você falar Negócio de droga Isso aí não é mais novidade Eu tive uma recaída imensa Há tempos passados Onde eu falei abertamente Na internet Todos sabem da minha verdade Eu não escondo Ah você se escondeu Atrás de um canal Não eu não estou me escondendo Atrás de um canal Porque se fosse para me esconder Eu não ia me esconder Atrás da internet Onde eu tenho quase 16 mil inscritos Onde eu viajo o Brasil todo Onde todo mundo me conhece Então eu acho que você está Um pouco equivocado É bom você botar a mão na consciência E ver lá no passado Quem é que ficava do seu lado Nas merdas que você fazia Quem é que sempre colou contigo Quando ninguém queria colar Quando todo mundo virou as costas Falando que você era maluco E só eu saia contigo Dá uma bota a mão na consciência aí Que eu acho que Você tiver um pouco de discernimento Que você não é mais o Gabrielzinho Lá pequenininho Que faz merda Você já é um homem Então Reventa os conceitos aí Que é até por fake Que você está fazendo isso E é feio Aí até soltaram fãs É feio É feio Do mais Vou ficando por aqui Atire o primeiro pé Daquele que nunca errou Um forte abraço a todos E Fui